salve rapaziada dec 5 na área trazendo mais um comboio para vocês aí o comboio oficial da alex realizada às quintas feiras também todas as quintas feiras da semana realizada o comboio da alex então pessoal estamos aqui reunido com cinco representantes aí da empresa o comboio vai ser pequeno né porque devido a muita gente está trabalhando alguns estudando então fica meio difícil reunir um galerão então é coisa e 5 que vai representar bem empresa eu tenho certeza e no comboio e nós estamos aqui na cidade de paris na empresa tá de aux e vamos até a cidade de col e isso a cidade de col na empresa prospede será aí o final do nosso comboio espera que vocês gostam do vídeo dessa vez não fiz gameplay grave o vídeo vou editar o vídeo e espere que vocês gostam e curtem se inscreva no canal quando chegar em uma certa quantidade de inscritos vou estar sorteando os brindes legais aí para todo mundo aí que é inscrito no meu canal então se você não é se inscreva aí daquela curtida aí que os brindes vai ser bem legais bem interessante o pessoal então nós vamos seguir aqui já deu hora já é isso aí forte abraço aí a todos que assistirem aí curtir compartilhar se inscrever no canal vou abrir aqui o áudio do teste da galera e nós vamos aí seguir o nosso comboio sejam bem vindos ao comboio aí da lex livre express ou o que tá acho que nós podemos ir né ó e vamos embora ó 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 e aí e aí o ó 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 Para ai rapidinho rapaziada, só pra ver o negocio aqui, ta errado. Qual é a cidade que vocês vão parar mesmo? Quanto é a cidade de Cole? Cole? Esperei que eu tenho que mudar o negocio aqui que eu esqueci, rapidinho. Como? Mó empresa. Posso pede. Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Já abriu. Tchau. 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 долoto. Tchau. 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 É, eu estou usando aquele Play TV da AMD. Play TV? É. Já vem com a Game Involved, ou Rapid, ou alguma coisa assim, do Drive da placa do vídeo da AMD. Está gravando também? Estou. Tiro 300KM. Falta uns 200KM. Faltam uns 200KM. Faltam uns 200KM. 310KM. A rota é modificada, é? Não. Está. Está lá no site. Não. Está direto. Eu não mudei nada. Eu vou ter ponto de ver com ele. É, o meu também foi direto. Eu peguei uma carga um pouco mais para frente, aí a rota está certa, mas tem a foto lá no site. Tem, o meu também se está gravando na foto, ele está gravando na balde. A foto está gravando na balde. Tem que pôr para trás também aqui. Tão prazer que eles caírem. Aqui tá chovendo, mano. Isso é doido. Não é no jogo, não. A vida é real, mano. A batalizinha vai embora. Deixa o vizinho porque quer grudar. Hummm. Acelera, menino. Acelera. Ó, tá bonito, hein? Pega aí. O meu tabu é TPS aqui. Tem grudar agora, gente. 116 certificado, já? Eu não vou passar de 110 não. E eu já passei. Vamos, 117. É. 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 Estão passando perto de hoje. Ixi, não sei te dizer. É. 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 Vamos passar na cidade de Lieles. Ô, Doria, aqui em cima. Entendeu? Eita de cinco seus 15 minutos do Enquanto é assim... Olha o avión da cama. Olha o avión, você caiu Olha o avión... A CIDADE NO BRASIL Quase hein Dex Não, não, tá ligado Tô mais preocupado com você Tá tranquilo Atenção 100% Acerola Atenção 100% 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 Amém. Eu me perdi quase a batida. Já foi, passei do posto. Está faltando uma bolinha, está em frente. Está todo mundo perto. Agora a gente não se supõe o dinheiro. Oi? É, a gente não se supõe o dinheiro. Pediu o som. Eu acho que a gente não se supõe o dinheiro. Pediu o som. Eu acho que a gente não se supõe o dinheiro. Uhum. Todo mundo no acostamento aí. Tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A E hora que ele vai. Olha a ordem. Uhum. Olha só. Quanto mal caindo. Pode ser. Dá uma rodada na altura. Leva um 100km, né? Não. Falta 48. 48? 46. Chegando. Olha a porra aí. Um abraço aí. Tá sem aeróbico. Você é doida? Tá sem aeróbico. Reduzindo aí, pessoal. Tá sem aeróbico. Eu acho que é uma coisa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Então, vamos lá. 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 Vamos lá.